11h53, já de volta ao vivo dos estúdios da TV em tempo com destaque de polícia, um homem foi assassinado ontem à noite no Distrito Industrial na Zona Sul de Manaus, quem traz as informações pra gente na tela do agora é o repórter Fred Rocha, solta aí diretor. O homem não identificado foi morto com dois tiros na cabeça por volta das seis e meia da tarde, com ele foi encontrada uma bolsa feminina, a polícia ainda não tem pistas sobre os suspeitos, o caso deverá ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Fred Rocha para o agora. Muito bem, Fred Rocha, com as informações, relâmpago de polícia, 11h54, é bom a gente falar que o corpo permanece no Instituto Médico Legal, ainda não foi identificado, fica claro, é um caso de execução, foram dois tiros na cabeça, com um homem estava uma bolsa feminina, não é comum a gente encontrar um homem com uma bolsa feminina, isso não é fato. Então, de repente, pode ter furtado de alguém e aí uma pessoa responsável acionou alguém, foi lá e matou, não sei, são conjecturas, a gente fica aqui imaginando que possa ter acontecido, mas o caso já está sendo investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros e o corpo, como falei, permanece no Instituto Médico Legal. Me dá a imagem aí, ainda que desfocada, diretor, que o corpo permanece no Instituto Médico Legal, mas por meio das roupas, a gente acredita que pode, de repente, chegar aos parentes ou alguém que conheça a vítima para se apresentar ao Instituto Médico Legal, ao IML, lá na zona norte da capital, para tentar identificar e fazer a liberação do corpo. Coloca na tela aí para mim, aquela parte que apareceu, está aí, olha, é uma camisa azul com detalhes brancos e uma bermuda colorida, branco, verde e amarelo, né, a bermuda. Ele foi morto com dois tiros na cabeça, lá no Distrito Industrial, na zona sul da capital. Mas vamos trazer outro destaque aqui na tela do programa agora, principalmente sobre acidentes, meu amigo. E aí a Avenida do Turismo, que a gente já falou várias vezes aqui no programa agora, que era para ser uma avenida de proveito da população, onde o cidadão, o motorista, o condutor, deveria dirigir com responsabilidade, andar tranquilamente, obedecendo a máxima permitida na avenida, que é de 60 km por hora. Essa avenida, inclusive, tem pelo menos três pontos de fiscalização eletrônica, tem corujinha, tem radar, para impedir que o motorista exceda o limite de velocidade, só que na prática é bem diferente. O resultado disso é que um taxista de 55 anos morreu ontem à noite na Avenida do Turismo. E outros acidentes também aconteceram no local. Como nos conta agora na tela do programa da comunidade, a repórter Marquinhos Pereira. Olá, Marquinhos. Pois é, Amaral, foram três acidentes. Um na Avenida do Turismo, o motorista deste Siena, que capotou aí, está no hospital, em estado grave. E outros dois acidentes aconteceram aqui na estrada do aeroporto. Um em frente ao aeroporto, Eduardo Gomes, o Terminal 2, e outro aqui, antes do aeroporto. O motorista daquele táxi ali, que caiu em um barranco e é guinchado nesse momento, morreu na hora. Raimundo Francisco, de 55 anos, estava trabalhando, mas não tinha nenhum passageiro dentro do carro. Ele estava sozinho. E foi atingido por um outro carro, que vinha no sentido Torquato Tapajós. O passageiro e o motorista do outro carro estão no hospital, em estado grave. E a curiosidade é que, nessa área tão grande, que um congestionamento se formou, um outro acidente aconteceu por causa disso, e nesse momento, o trânsito para aqui, para que o carro seja guinchado. Outros detalhes, no Jornal em Tempo de hoje, eu volto com você, Amaral. Obrigado, Marquinhos Pereira, pelas informações. Lamentável a morte do taxista, que trabalhava quando foi atingido por um outro veículo na contramão. O cara sai da mão dele, vai para a contramão, atinge o trabalhador e deixa uma pessoa morta, no caso, o taxista e outras duas feridas. Olha, eu falei Avenida do Turismo, mas é a Avenida Santos Dumont que dá acesso à Avenida do Turismo. E aí a gente tem um conjunto de fatores aí e de ligações rodoviárias que permitem que as pessoas extrapolem o limite de velocidade nessa área da cidade e o resultado quase sempre é esse. Acidente e morte. Acidente e vidas perdidas. É necessário que haja uma fiscalização mais intensa. Sabe por quê? O radar eletrônico, a fiscalização ali de velocidade funciona? Funciona. Mas ela é fixa. Motorista chega nas proximidades do radar, tira o pé do acelerador, passa e acelera novamente. É isso que acontece na maior parte das vezes. É para educar? É. A educação é fundamental? Acredito que sim. O radar tem esse papel? Também tem. Só que sem que haja uma fiscalização mesmo de pessoas, de servidores, durante a noite, madrugada nessas avenidas, nós vamos continuar a noticiar esse tipo de acidente aqui. É só relaxar a fiscalização que a gente começa a contabilizar os acidentes e mortes na Avenida do Turismo e nas outras avenidas como a Estrada do Tarumã e a Avenida Santos Dumont. É inacreditável como isso acontece. Uma outra informação de acidente de trânsito vem da BR-174, no quilômetro 90, nas proximidades do município de Presidente Figueiredo. O motorista de um carro ia no sentido de Presidente Figueiredo, Raimundo Sidney. Estava indo para Presidente Figueiredo, Raimundo Sidney Rodrigues de Lima, de 42 anos, quando perdeu o controle do veículo, capotou e caiu em um lago na beira da estrada. Pessoas que passavam no momento do acidente tentaram resgatar o motorista. Você observa aí as imagens, né? É um momento de uma imagem muito forte, muito trágica, em que o motorista é resgatado pelas pessoas que passavam no local. Ele é retirado de dentro do veículo, trazido para a beira da estrada. A pessoa ainda tenta fazer uma massagem cardíaca ali, na tentativa de reanimar o motorista, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu e foi levado ainda para o município de Presidente Figueiredo. Lamentável essa informação que vem da BR-174, que eu volto a dizer. Quando eu falo de BR-174, eu digo para o motorista, não é uma estrada para que você passe dos 80 ou 100 km por hora. A média lá é de 80 km por hora e não é por menos. É uma estrada que não tem acostamento. No momento em que você perde o controle na rodovia BR-174, meu amigo, o acostamento é o barranco, sendo muito franco para você. Você perdeu o controle na BR-174, você tem duas opções. Uma é a contramão atingir um veículo que vem no sentido contrário. A outra é o acostamento, que o acostamento na BR-174 é esse aqui, olha. É o barranco que, na maior parte das vezes, dá para algum tipo de lágrima. Foi o que aconteceu, lamentavelmente, com esse motorista, que morreu depois de se envolver nesse acidente, depois de perder o controle do veículo. E olha que a BR-174 está sinalizada e com fiscalização eletrônica até Figueiredo, aliás, até Roraima tem fiscalização eletrônica. E de Manaus, a presidente Figueiredo, se não estou enganado, tem uns 11 radares. Tem uns 11 radares, quase que um para cada 10 km. Então, o motorista ainda excede um pouco a velocidade. É claro, a gente está aqui imaginando que tenha sido isso, porque o motorista capotou esse carro. E se tivesse até o limite dos 80 km por hora, o veículo dificilmente ficaria tão quebrado, tão destruído como a gente observa aqui nas imagens. Então, estavam certamente acima do limite permitido, que é 80 km por hora. E isso, infelizmente, acabou com a morte dele. 12 horas, 1 minuto. Uma boa tarde para você que está chegando agora. Obrigado pela sua audiência. Vamos falar de operação de polícia. Aliás, uma operação conjunta da Polícia Militar, da 20ª Companhia Interativa Comunitária, com o apoio da Força Tática e de agentes do Detran, que, meu amigo, terminou com um saldo inacreditável de apreensões de mortos. Olha só essas imagens. Ainda veio aqui. Ainda mandaram a imagem para a gente, já toda traçadinha, né, diretor? Embaixo tem um panorama geral do Guincho, mas, meu amigo, olha a quantidade de motocicleta apreendida nessa operação. Tenho até uns números aqui, olha. 105 autos de infração, 40 apreensões de carteira, não, de documento de veículo, 14 carros apreendidos, 40 motocicletas apreendidas, 5 carteiras nacionais de habilitação apreendidas, 5 prisões por embriaguez ao volante, 450 abordagens e 25 testes de bafômetros de alcoolemia feitos. 14 policiais e 10 agentes do Detran participaram dessa operação na Zona Oeste da capital, ali na área, na circunscrição da 20ª Companhia Interativa Comunitária, que fica no Campos Salles, ali na Avenida Dona Otília. Olha só, bem em frente a um posto de gasolina, onde o pessoal costuma fazer arruaça. Costuma chegar lá com som alto, tomar cachaça, tomar cerveja, ignorar a lei ambiental, que proíbe o consumo e o som alto em postos de gasolina, consumo de bebida alcoólica, principalmente, e som alto em postos de gasolina, pois foi lá. Olha, é uma apreensão recorde, viu, diretor, nessa área ali da cidade, área ali do Tarumã, na Zona Oeste da capital. Que bacana, né? Eu olho assim e fico muito feliz, porque geralmente, quem anda nessas motocicletas, a maior parte das pessoas que dirige esse tipo de motocicleta aqui, meu amigo, dirige sem documento de habilitação, dirige com documento atrasado, dirige fazendo pega, dirige excedendo o limite de velocidade, colocando em risco a vida de muita gente de bem, e são menos pessoas e motocicletas irregulares para fazer o mal, para atrapalhar o nosso trânsito, que já não é nada fácil. Meio dia e três minutos, está feito o registro aí. Está pronta, Marcelo Asmar, diretor? Rapidinho, então, Marcelo Asmar, trazendo uma dica para você de casa. Boa tarde. Olha, Samara, hoje é feriado, tem um monte de gente em casa de folga e eu quero fazer uma pergunta para o pessoal que está aí. Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Com certeza, é bonito e jovem, não é mesmo? Então, comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um antissinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos que retardam o envelhecimento. Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, cumprindo e revitalizando a estrutura do tecido, e assim, transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com o aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza. Comprove, você encontra Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade. Dive com Farma, não aceite outro. Amaral. Muito bem, obrigado, Márcia Lasmar, pela sua dica especial para quem está em casa. São 12 horas e 5 minutos. Está chegando as fotografias aí, diretor? Estão os espectadores participando com a gente? Prepara aí. Tatiana já mandou a dela? Já mandou? Tatiana já mandou a dela? Estou esperando aqui a da Tatiana, hein? Está chegando mais foto. Olha o bebezão mamando aí, que bacana. O paizão ali dando a mamadeira. Olha aí o casal também mandando a fotografia. É o amor no programa da comunidade nesse dia da consciência negra. Todo mundo, mãe e filha ali, lindas, participando do... Ô, bebezão lindo, olha que linda, diretor. Que maravilha. Olha só aí, casal apaixonado mandando também. Eu acho que eu conheço esse negão aqui do lado, hein? Eu acho que é meu amigo, hein? Será que é ele? É o Jeff? Será que está ali? Parece. Parece. Mas vai passando aí, diretor. 12 e 6 está aí, olha. Dia da consciência negra. O pessoal ainda bota uma moldurinha, né, diretor? Assim que eu gosto. Olha o capricho, né? Coloca a moldurinha. Olha, vê esse se está preocupado. Esse está preocupado com o deadline do programa, com o script. Esse está preocupado demais, meu irmão. Que maravilha. Família inteira aí participando do programa agora, mandando a foto aqui para aparecer no programa. Que legal esse espaço que a gente dá para você de casa. É uma maneira de retribuir o carinho de você. Quem é aquele trabalho, manda a fotinha aqui para a gente, para a gente colocar aqui do outro lado. A audiência, né? Retribuir também a audiência. Aí os dois, olha. Esse cachorro também é bonito, hein, diretor? Cadê o olho do cachorro, rapaz? Que não aparece nem o olho. Ô, cachorro. Esse aí, no interior, a gente chama de pretinho, de graúna. Vai passando, diretor. E esse aí é o gaiato do Carlinhos e eu, rapaz. É, naquela hora ali, rapaz, mas vocês inventam tudo, né? Vamos respeitar. Tem mais foto, diretor. Vai passando aí. Vai passando as fotografias. Esse está assistindo o programa da comunidade. Obrigado pela audiência. Esse é esperto. Esse não é bobo, não. Bota no geral aí para quem está em casa acompanhar. Esse é dos meus, diretor. Que conversa fiada, manaz ambiental, não manda água. Eu vou é para dentro da máquina de lavar, rapaz. Bacana. Só não pode ligar a máquina, hein? Só não pode ligar a máquina de lavar, acabou. Olha aí a fotografia chegando. Daqui a pouco a gente mostra mais, diretor. Olha só que bacana essa foto, hein? Gostei. Estou gostando das fotos que estão chegando aqui para a gente. O telespectador se vendo no programa agora. Essa também é boa essa foto aqui, hein? Nos afazeres domésticos. Essa aqui mostrou da família da Priscila. Mostrou só a testa. 12,7, 12,8 agora. Tatiana Sobreira na tela do Agora, direto da Praça 14. Ao vivo, trazendo informações da feijoada que tem para todo mundo, né, Tatiana Sobreira? Também do artesanato. É isso aí, Amaral. Depois aí que chega o meio-dia, a fome parece que acelera, né? Mas daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Amaral. O que este pessoal da Praça 14 preparou em comemoração a consciência negra? Zumbi do Palmares vai descer, rapaz. Vai sair de lá ou do céu, debaixo da terra. Onde ele estiver, vai ter que vir para cá. Mas também um trabalho lindo aqui da Amonan, que vai falar conosco, é a Keilar. A Keilar é responsável pelo artesanato e por fazer com que a consciência negra, justamente, lembrando dos orixás estejam representados em forma de bonecas e também chaveiros. É um trabalho que ela ensina também para começar, né, Keilar? Keilar Fonseca, que é irmã do Cassius, que é vice-presidente da Amonan. A importância de trazer a religiosidade e a cultura afro na forma de artesanato. Keilar? Isso. É para resgatar um pouco da cultura afro e não deixar morrer na nossa comunidade. O projeto das abaiomis na comunidade é para resgatar essa cultura e também tirar da informalidade as criolas que aqui moram e colocar no mercado de trabalho. Anderson, mostra lá as abaiomis. Eu gostaria que você explicasse o que é que significa abaiomis em Yoruba, Keilar. Abaiomi significa encontro precioso. Conta-se na história que os negros confeccionavam abaiomis como amuleto de proteção. As africanas que viam direto para a escravidão no Brasil, elas faziam essas bonecas com retalho das próprias saias para as crianças não ficarem com medo. Então surgiram as abaiomis e essa é uma cultura africana que nós não queremos que seja esquecida no tempo. E se vocês confeccionam e vendem aqui mesmo na comunidade, na Prascador? Sim, elas são confeccionadas e vendidas aqui, aqui no quilombo mesmo. Nós temos projetos de outros estandes, mas até agora não está confirmado. Mas elas são vendidas aqui mesmo no quilombo. Essas menores, e está aí, eu vejo de vários tamanhos, né? Por exemplo, aqui, essa daqui, sai a quanto? Essa é a Inhansã ou não? Não, né? Essas são Inhansã também. Sai a quanto a menor? A menor são em torno de R$ 25,00. E a maior? R$ 45,00 que são as baianas. E todas são feitas de material reciclável, era isso que você estava explicando? Sim, são feitas de materiais pets, de reciclável para sustentabilidade também, para ajudar no mundo com a sustentabilidade. Agora tem uma sustentabilidade que eu quero que você me ajude. É uma sustentabilidade de um estômago que ronca. Ok, vamos lá. Dá para encher esse estômago aqui? Com certeza. Chega comigo agora que, Amaral, olha a sustentabilidade. A sustentabilidade de 60,8 kg, que é o meu peso para 1,70 m, que você vai me ajudar a manter a forma ou a sua forma, que você está em casa de bujão e você não é gordo, se não é magro, aqui tem. Preste atenção na panela do feijão aqui. Anderson, do Videodoc, tu vem aqui comigo. Que lá, o que que tem aqui nessa feijoada representando o que os negros já faziam nas cinzalas, né? Exatamente, né? Ele acompanha de porco, toicinho, pezinho, rabinho de porco, calabresa, bacon. Essa feijoada é completa. Ela está com laranja, tem arroz branco, farofa e porco. Sai daí, Anderson, o que é minha? E, Tatiana, vamos respeitar, hein, Tatiana Sobreira? Vamos respeitar, hein? Pode falar, Amaral, diga lá. Eu quero só saber se você vai trazer uma cumbuquinha aí para mim desse feijão. Uma miudinha assim, que não caiba pelo menos uns 5 kg, uma coisinha besta. Só para eu, para o Ivan, para o Carlinhos. Olha, Amaral. Para a Luana, para a Larissa Balieira. Bem, Amaral, eu vou te dizer uma coisa. Eu vou pensar seriamente, mas eu acho que o Amaral, lá no estúdio, junto com o meu diretor, que é o rei da produção rural, Ivan Nascimento, tem uma equipe de 17 pessoas. Só que eles disseram assim, como o nosso estômago é maior, a gente quer uma cumbuquinha. Eu estava pensando nessa cumbuquinha aqui para eles, dá ou não? Não tem problema nenhum, fica à vontade. O tamanho dessa cumbuquinha aqui dá, diretor? Ei, Tatiana, assim é que eu gosto, Tatiana. A Keylar manda ver, a Keylar manda ver. Não tem problema nenhum, tá certo, Keylar. Te peguei, né? A gente aqui é assim também, não tem problema nenhum, Keylar. A gente manda ver também. Bacana, dá um abraço na Keylar aí por mim, viu, Tatiana? Mas só que eu não vou levar de feijão, não, meu filho. A Keylar não vai levar de feijão, não. Eu vou fazer você, vou fazer você emagrecer com o Ivan, vou levar só folha. Conversa que isso é comida de tartaruga. A Keylar, o Amaral está mandando um abraço enorme para você e agradecendo também a força que vocês sempre deram aqui no bairro, tradicionalmente. E deseja tudo de bom para você. Obrigada, nós queremos agradecer a mídia, né, e a TV em Tempo por essa homenagem de estar aqui conosco e fica o convite. A partir das 12 horas agora está sendo servida uma feijoada para em torno de 1.000, 1.200 pessoas. E quem quiser vir participar e não poder ter tempo de vir agora pela manhã, pode vir pela noite, que a partir das 18 horas vai rolar muito samba e pagode. Olha só também, a gente, obrigada, Keylar. E a gente quer relembrar o seguinte, gente, a você que ainda não veio para cá, toda a ação envolvida aqui da comunidade na Praça 14, em homenagem a esta data, foi uma ação. Não somente o feijão, tudo que vai ser consumido aqui foi doado pela própria comunidade. Cada um contribuiu para que você fosse bem alimentado. As bebidas você pode comprar, que é uma forma também de ajudar aqui a Amonan e toda a instituição daqui. Mas vamos fazer o seguinte, o diretor me confirma, eu vou entrar na próxima vez ainda? Então é o seguinte, daqui a pouquinho você vai saber um pouco do tambor de crioula que já chegou e também uma das mais antigas pessoas daqui do local, que ainda está viva, está com 81 anos. E a gente rebateu o papo e sentiu um pouco do samba. Daqui a pouco eu retorno a Amaral, te deixo com essas imagens, diretor e Amaral. E a você, telespectador daí de casa, corre que o feijão está na panela, menino. E é de graça. Que maravilha essa imagem, 12 e 14. Olha, eu agradeço muito a você que está aí na Praça 14, que sempre nos recebe tão bem. A TV em Tempo tem muito carinho pela Praça 14, não é à toa que a última edição do Agora é Festa foi ali no berço do samba, onde também tem o quilombo, onde tem a Amonan, a Associação do Movimento Negro do Amazonas, onde está estabelecido o único quilombo da região norte, quilombo urbano, na Praça 14, que também faz essa feijoada. É que se televisão tivesse cheiro, mas eu consegui estabelecer uma ligação ali, sabe, de sabor e de cheiro ao ver as imagens da feijoada. Tudo organizado. A feijoada é de graça. Você vai lá, participa desse grande evento. Olha aí como é bacana, né? Essa cultura de bairro, a Praça 14 e o quilombo ali, reunido para esperar você, para participar desse grande evento cultural. Muito legal. 12 horas 15 minutos. Obrigado pela sua audiência. Uma boa tarde para você que está chegando agora e que vai acompanhar já já depois do intervalo. Destaque de polícia. Dois PMs acabam presos lá na zona leste da capital. Isso aqui é uma confusão que fez a família do local. Os dois PMs são acusados de sequestro mediante extorsão. E os detalhes dessa situação você acompanha já já, depois do intervalo em detalhes aqui no programa da comunidade. Isso, volta em instantes. Ele não é cumprido. Esse grupo aqui é um enfermeiro. Ele não é cumprido. 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 Obrigado.